Vou adorar Busquei algo que eu pudesse lhe oferecer Em sinal de gratidão pelo que fez por mim De algum modo eu queria lhe agradecer E entregar em teu altar uma oferta a ti Em tesouros procurei, mas não pude encontrar Pois é tão pouco o que eu teria pra lhe dar Sei que tudo que eu fizer é tão pouco, ó Senhor Mas aprendi que posso dar a ti o meu louvor Vou adorar Vou adorar Nada vai calar a voz de um adorador Vou adorar Vou adorar Ninguém vai interromper o meu louvor Vou adorar na prova Mesmo se estiver na cova Quero ser adorador Na circunstância em que eu estiver Vou adorar Vou adorar Vou adorar Não há nada que me cale No vale Deus também é Deus Vou adorá-lo pelo que Ele é Vou adorar Vou adorar Vou adorar Nada vai calar a voz de um adorador Vou adorar Vou adorar Ninguém vai interromper o meu louvor Vou adorar Vou adorar na prova Mesmo se estiver na cova Quero ser adorador Na circunstância em que eu estiver Vou adorar no vale Não há nada que me cale No vale Deus também é Deus Vou adorá-lo pelo que Ele é Vou adorar Vou adorar Nada vai calar a voz de um adorador Vou adorar Vou adorar Vou adorar Ninguém vai interromper o meu louvor Vou adorar Vou adorar Vou adorar Nada vai calar a voz de um adorador Vou adorar Vou adorar Vou adorar Ninguém vai interromper o meu louvor Ninguém vai interromper o meu louvor Ninguém vai interromper o meu louvor A CIDADE NO BRASIL 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 E lá em Jericó mais uma vez em cena entrou No cego Bartimeu mais um milagre ele operou No mar da Galiléia uma ordem emitiu Foi tanta autoridade que a voz dele o vento ouviu É fantástico, é sobrenatural, magnífico Ele é o principal, metafísico, ele é Deus, ele é incrível, ele é sensacional É fantástico, ele é desbravador, é o altíssimo Só ele é o Senhor, invencível, ele é Deus, é imbatível, ele é dominador É o protagonista de toda essa história Da Bíblia ele é o grande autor É espetacular o que ele fez e vai fazer Nem mesmo a distância impediu esta fusão Parece impossível que agora vou dizer Jesus de longe curou o servo do centurião A próxima tomada foi um sucesso total Andou por sobre as águas sem efeito especial E a trilha sonora deste filme alterou Ele disse a calma mar e aquelas águas acalmou O capítulo seguinte foi tremendo o que se viu Tão forte a cena que a medicina confundiu A orelha de mal com uma espada decepou Fez cirurgia plástica e agulha não usou A narração escrita conta mais uma explosão Biólogos procuram até hoje explicação Com fruto da figueira o mestre quis se alimentar Não encontrando frigo ordenou ela secar O final deste filme parecia ser a cruz Depois de torturado penduraram meu Jesus Quem assiste a cena logo diz que acabou Mas ao terceiro dia ele ressuscitou Ressuscitou É fantástico É sobrenatural Magnífico Ele é o principal Metafísico Ele é Deus Ele é incrível Ele é sensacional É fantástico Ele é desbravador É o altíssimo Só Ele é o Senhor Invencível Ele é Deus Deus É imbatível Ele é dominador É o protagonista de toda essa história Na Bíblia Na Bíblia Ele é o grande autor É o protagonista de toda essa história Na Bíblia Ele é o grande autor Eu quero convidar pra cantar comigo esta canção O meu tio Daniel Pereira Olha João Você está vendo aquele moço ali Na porta Mal vestido, sujo e perdendo esmola Imaginando que a vida dele Parou por aí Pedro Se ele pedir dinheiro nós não temos E nem uma moeda nós trazemos Já prescindo o sobrenatural Já prescindo o sobrenatural Que vai acontecer aqui De repente o coxo fitando os olhos neles Sem demora logo uma esmola lhes pediu Com um semblante de tristeza e abatido E a resposta que esperava não surgiu Toda cena aconteceu em frente a porta formosa Dois discípulos e um deles pra aquele coxo falou Não dispõe Não dispomos nem de ouro e nem de prata Levanta Levanta Mas o que eu tenho agora eu te dou Levanta 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 Estou Estou cheio da unção Como Pedro Estou Estou autorizado E vou profetizar No levantar das mãos Jesus vai operar Quando o profeta fala O mal se apala Não vai suportar Estou autorizado E profetizo agora Esse encontro foi marcado Pra mudar a história Em nome de Jesus O que venceu na cruz Receba a vitória Levanta 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 Em nome de Jesus Que o roxo levantou Levanta Levanta Estou cheio da unção Da glória do Senhor Eu profetizo a cura Profetizo a benção Você vai ser curado hoje aqui Eu não tenho dinheiro Não tenho ouro e prata Mas o que eu tenho Eu posso repartir Eu profetizo a honra A vida em abundância Na sua casa Não vai faltar o pão Eu sou um escolhido Por Deus fui ungido Pra ser usado Como Pedro e João Estou autorizado E vou profetizar E vou profetizar No levantar das mãos Jesus vai operar Quando o profeta fala O mal se abala Não vai suportar Estou autorizado Estou autorizado E profetizo agora Esse encontro Foi marcado Pra mudar a história Em nome de Jesus O que venceu na cruz Receba a vitória Em nome de Jesus Em nome de Jesus O que venceu na cruz Receba a vitória Olha João Uma madrugada dessas Em que eu me encontrava angustiado Achando que era o fim de tudo O Senhor conversou comigo Tudo o que Ele me disse Eu quero compartilhar com você Nessa canção Pare um pouco pra me ouvir Eu preciso lhe falar Me empreste sua atenção Apenas um minuto Ouça bem a minha voz Pois eu vim te responder Vou te revelar mistérios Escondidos no oculto Eu conheço a tua própria Os teus problemas Sei que está pensando Que chegou o tempo de parar Mas a minha ordem pra você Filho, não temas O que passou, passou O que passou, passou É tempo de recomeçar Recomeçar na comunhão Recomeçar na adoração Recomeçar como no tempo do primeiro amor Reconquistar o que perdeu Vou dar de volta O que é seu E a glória da segunda casa Será bem maior E você vai cantar E nada poderá calar a tua voz Por causa da amizade que há entre nós O mundo vai saber que eu estou contigo Eu quero te usar Eu quero te usar Tem muitas almas esperando por você Seja forte, siga em frente Você vai vencer Te escolhi pra ser chamado de meu amigo Escute o Senhor dizendo Recomeçar na comunhão Recomeçar na adoração Recomeçar como no tempo do primeiro amor Reconquistar o que perdeu Vou dar de volta O que é seu E a glória da segunda casa Será bem maior E você vai cantar E nada poderá calar a tua voz Por causa da amizade que há entre nós O mundo vai saber que eu estou contigo Eu quero te usar Tem muitas almas esperando por você Seja forte, siga em frente Você vai vencer Te escolhi pra ser chamado de meu amigo 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 Não vou me conformar com este mundo Nem aceitar padrões que ferem minha fé Não vou negociar os meus princípios E nem viver como a sociedade quer Estou fundamentado na palavra E contra o pecado eu vou protestar Ó Deus, conta comigo nesta geração Sou tão pequeno, mas Tu pode me usar Quero ser um adorador como o Davi Quero ouvir Tua voz como o Samuel Quero ser um valente como o Gideão Impontaminável como o Daniel Me ensina a viver para Ti, Senhor Me ensina a perdoar como o José Me ensina a ser paciente como o Jó Que mesmo provado não perdeu a sua fé Eu vou fazer a diferença Não vou viver de aparência Mesmo que a igreja sofra a perseguição As portas do inferno nunca prevalecerão Eu vou viver de santidade Não vou negar essa verdade Eu vou me consagrar Eu vou me consagrar a Ti, Senhor Então pode me usar Quero ser um adorador como o Davi Quero ouvir Tua voz como o Samuel Quero ser um valente como o Gideão Impontaminável como o Daniel Me ensina a viver para Ti, Senhor Me ensina a perdoar como o José Me ensina a ser paciente como o Jó Que mesmo provado não perdeu a sua fé Eu vou fazer a diferença Não vou viver de aparência Mesmo que a igreja sofra a perseguição As portas do inferno nunca prevalecerão Eu vou viver em santidade Não vou negar essa verdade Eu vou me consagrar Eu vou me consagrar a Ti, Senhor Então pode me usar Na Tua palavra dia e noite eu vou meditar Na roda dos escarnecedores não vou me assentar Mesmo que o banquete o mundo me oferecer Não troco meu Jesus por um minuto de prazer A Bíblia está focada em mudar minha opinião Mas não troco a Bíblia por internet nem televisão Não vou ser um fantoche do sistema de papel Sou salvo em Jesus Cristo, quero mesmo é ser fiel Eu vou fazer a diferença Não vou viver de aparência Mesmo que a igreja sofra a perseguição As portas do inferno nunca prevalecerão Eu vou viver em santidade Não vou viver em santidade Eu vou me consagrar Eu vou me consagrar a Ti, Senhor Então pode me usar Eu vou fazer a diferença Não vou viver de aparência Mesmo que a igreja sofra a perseguição As portas do inferno nunca prevalecerão Eu vou viver em santidade Não vou negar essa verdade Eu vou me consagrar Eu vou me consagrar a Ti, Senhor Então pode me usar Então pode me usar Então pode me usar Pode me usar Lançados num calabouço Lançados num calabouço A fúria da perseguição Lançados num calabouço Quando o crente louva O alicerce se abala O nome pedra e aço transforma em pedaço Ferro vira palha Quando o crente louva Faz abrir a porta Faz abrir a porta Treme toda terra O cativeiro encerra Chega o fim da prova Sentindo Lançados num calabouço Não abalaram Não abalaram sua fé E atrapalha Quando o crente louva Quando o crente louva Faz abrir a porta Treme toda terra Treme toda terra Treme toda terra Treme toda terra Chega o fim da prova Então minha alma Canta a Ti, Senhor Grandioso és Tu Grandioso és Tu Grandioso és Tu Então minha alma Canta a Ti, Senhor Grandioso és Tu Grandioso és Tu Quando o crente louva O alicerce se abala Nove pedra e aço Transforma em pedaço Ferro vira palha Quando o crente louva Faz abrir a porta Treme toda terra O cativeiro encerra Chega o fim da prova Treme toda terra O cativeiro encerra Chega o fim da prova Treme toda terra Treme toda terra Treme toda terra Treme toda terra Quem poderia imaginar Tamanha dor Do cálice amargo de Jesus Sinto agonia em pensar No meu Senhor E tudo que sofreu por mim Na rua de cruz Carrascos Carrascos lhe batiam Sem piedade Mas ele sofreu calado E não reclamou Como nele não havia E não reclamou Ele sofreu calma Até os cruéis soldados Ele perdoou Ele deram a coroa De espinhos E os cravos transpassaram os seus pés e mãos Torturado e humilhado no caminho Mas tudo ele sofreu pra nos dar salvação Foi no Calvário que ele disse consumado está Seu sangue derramado verteu pra me purificar Foi no Calvário que o meu Jesus por mim sofreu Pagou por meus pecados Sendo inocente ele morreu Mas ele venceu Morreu mas ao terceiro dia ressuscitou A chave da morte do inferno tomou Subiu ao céu mas prometeu que vai voltar Sim ele venceu Calvário foi só uma fase não um fim Está bem vivo eu sinto ele hoje aqui E quem quiser sentir é só glorificar É só glorificar É só glorificar É só glorificar Pois Cristo está vivo Por isso eu te convido Vamos adorar É só glorificar 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 Pois Cristo está vivo E quem quiser senti-lo É só glorificar É só glorificar Mas ele venceu Morreu mas ao terceiro dia ressuscitou A chave da morte do inferno tomou Subiu ao céu mas prometeu que vai voltar Sim ele venceu Calvário foi só uma fase não um fim Está bem vivo eu sinto ele hoje aqui E quem quiser sentir é só glorificar 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 Pois Cristo está vivo Por isso eu te convido Vamos adorar É só glorificar É só glorificar É só glorificar É só glorificar Pois Cristo está vivo Por isso eu te convido Vamos adorar Pois Cristo está vivo e quem quiser senti-lo é só glorificar Pois Cristo está vivo e quem quiser senti-lo é só glorificar Eu comecei a observar como é que estou vivendo E após me autoexaminar, assim me perguntei O que tem sido para mim maior prioridade E onde eu tenho aplicado todo o meu tempo Parei pra rever meus conceitos se estou sendo fiel Se estou amando o dinheiro mais que a minha salvação Se estou buscando mais a fama e deixando o calvário E Deus falou bem claro que eu precisava pensar mais no céu É pra lá que eu quero subir Vou pra lá, não vou ficar aqui Contagem regressiva pra minha saída aqui dessa terra Vou andar ao lado de Jesus Ver as mãos furadas com pregos da cruz Nada se compara com o que a Bíblia fala Que no céu me espera Não troque o céu por nada Não se corrompa Pois a tua coroa lá está guardada como um troféu Consagre a tua vida Pois já estou às portas Esteja preparado pra ser transladado Pense mais no céu Pense mais no céu É pra lá que eu quero subir Vou pra lá, não vou ficar aqui Contagem regressiva pra minha saída Aqui dessa terra Vou andar ao lado de Jesus Ver as mãos furadas com pregos da cruz Nada se compara com o que a Bíblia fala Que no céu me espera Não troque o céu por nada Não se corrompa Pois a tua coroa lá está guardada como um troféu Consagre a tua vida Pois já estou às portas Esteja preparado pra ser transladado Pense mais no céu Não troque o céu por nada Não se corrompa Não se corrompa Pois a tua coroa lá está guardada como um troféu Consagre a tua vida Pois já estou às portas Esteja preparado pra ser transladado Pense mais no céu Pense mais no céu Não se corrompa Não se corrompa Não se corrompa Não se corrompa Era um dia qualquer Davi no campo trabalhava Do rebanho ele cuidava Quando um urso apareceu Uma ovelha do aprisco ele roubou Mas o garoto corajoso se apressou Rasgou ao meio aquele urso tão terrível E a ovelha ele salvou Novamente aconteceu Aquele jovem tão franzino Não passava de um menino Frente a frente com um leão E sem plateia, sem ninguém pra assistir O seu papel como pastor ele cumpriu Lá escondido Deus estava lapidando Um guerreiro campeão Mas essa história não chegou ao seu final Pois um gigante ele tinha que enfrentar Uma batalha humanamente desleal Mas era hora de Deus o apresentar Só uma pedrinha foi preciso pra vencer Toda nação de Israel se ajuntou E a novidade todos queriam saber Quem será esse menino que o gigante derrubou Quando chega a sua vez Não adianta reclamar Autoridade lá do céu Sobre sua vida vai estar Vai sair do anonimato Deus te deu um novo status Seu esforço vai recompensar Foi Deus quem determinou E ninguém vai te impedir Ainda que contrariado Alguém vai ter que aplaudir Escondido por um tempo Mas chegou o seu momento A promessa hoje vai cumprir Quando chega a sua vez Não adianta reclamar Autoridade lá do céu Sobre sua vida vai estar Vai sair do anonimato Deus te deu um novo status Seu esforço vai recompensar Foi Deus quem determinou E ninguém vai te impedir Ainda que contrariado Alguém vai ter que aplaudir Escondido por um tempo Mas chegou o seu momento A promessa hoje vai cumprir Escondido por um tempo Mas chegou o seu momento A promessa hoje vai cumprir Escondido por um tempo Mas chegou o seu momento A promessa hoje vai cumprir 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 Um vento impetuoso e veemente Invadiu esse ambiente Isso eu já pude sentir A igreja está sendo impactada Vidas sendo renovadas É tremendo, Deus está aqui O caído vai se levantar O enfermo Jesus já curou Pois a glória do Deus Jeová Nesse templo se manifestou É real, posso ouvir sua voz Ecoando aqui entre nós Quem está no Espírito sente o mover do Senhor Quem está ligado logo glorifica Crente avivado, parado não fica O pavio fomega e o fogo pega Sobre o altar Sem voo agora entra nesse manto Pois o vento sopre vendo os quatro cantos O negócio é sério Esse mistério vai te renovar Receba a vitória, navega na glória Chegou sua hora, então dê lugar Aqui tem labaredas e praças acesas Vai incendiar Sinta agora a unção Invadir o teu ser O mover do Espírito te envolver Já foi autorizado O mistério é selado É só receber É o mover É o mover É o mover do Espírito Santo de Deus É o mover 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 do Espírito Santo que aqui desceu Quem está ligado logo glorifica Crente e avivado, arado não fica O pavio fomega e o fogo pega sobre o altar Se envolva agora, entra nesse manto Pois o vento sopre, vem dos quatro cantos O negócio é sério, esse mistério vai te renovar Receba a vitória, navega na glória Chegou sua hora, então dê lugar Aqui tem labaredas e praças acesas, vai incendiar Sinta agora a unção, invadir o teu ser O mover do Espírito te envolver Já foi autorizado, o mistério é selado É só receber É o mover, é o mover, é o mover É o mover, é o mover É o mover do Espírito Santo de Deus É o mover, é o mover, é o mover É o mover do Espírito Santo que aqui desceu É o mover, é o mover, é o mover É o mover, é o mover do Espírito Santo de Deus É o mover, é o mover do Espírito Santo que aqui desceu É o mover do Espírito Santo que aqui desceu É o mover do Espírito Santo que aqui desceu Tchau, tchau!